O que você acha de presentear seus filhos com brinquedos que estimulam a criatividade e a inteligência? Aqui na Criativa você encontra brinquedos para crianças de todas as idades, inclusive brinquedos que estimulam a coordenação motora do seu filho. E o que você acha de ter aquele momento com a família, com os amigos, com brinquedos que estimulam a inteligência do seu filho? Aqui na Criativa tem os melhores brinquedos educativos de Araguaína com o menor preço da cidade. Criativa, Avenida Getúlio Vargas, bairro Senador, atrás da Igreja do Tentém. Telefone 3412 4533.